Neste final de semana aconteceu mais uma edição do programa da família mutuense Famílias na Praça E desta vez foi na Praça das Palmeiras no bairro Jardim 2 É um evento da prefeitura, é programa municipal, Famílias na Praça Todas as prefeituras imbuídas no mesmo objetivo Que é trazer as famílias para a praça, as crianças Um momento de lazer muito significativo Onde os pais conseguem dialogar com seus filhos, acompanhar seus filhos na brincadeira O que falta hoje, né? Desligar um pouquinho a televisão e vir para a praça brincar com as crianças Aos poucos a praça foi ficando lotada de jovens, crianças e adultos Com muita disposição para se divertir e também jogar aquela pelada com os amigos Aqui nós jogamos de dois em dois, aí a dois gols, aí troca Aí vai quem, aí nós participa, nós até aposta, aposta numa coca e tal Aqui tem muitas brincadeiras, é muito legal, tem muitos jogos Sempre tem alguém se divertindo aqui Esta edição contou com uma novidade especial para a garotada Um projeto desenvolvido pela Igreja Batista Ágape Como nos conta o Alexandre Nós unimos o útil ao agradável, né? As crianças gostam de brincar, de carrinhos, melhor ainda, né? Ainda mais Então nós achamos essa oportunidade excelente de estar trazendo Unindo uma coisa a outra E esse projeto nosso é diferencial porque nós trazemos o tema familiar Sabemos que hoje em dia é muito difícil os pais, a família Ter um tempo para falar da palavra O que é certo e o que é errado para os filhos E aqui nós também falamos um pouco da família, né? Em si, para as crianças Após isso, eles vão para a pista de brincadeiras Na qual eles disputam a corrida entre eles Final de tarde, aquele delicioso chimarrão e uma boa companhia É muito bom interagir com o povo aqui de Nova Mutum, na praça Tirar um pouco o pessoal do celular, da internet, da televisão E vir interagir com o povo aqui na praça Isso é muito satisfatório, é muito bom Ficar com o pessoal, conhecer mais amigos novos E ficar aqui junto com o pessoal, nas brincadeiras, interagindo, né? Isso é legal demais